App do Itaú sai do ar após erro de movimentações repentinas em contas. Clientes do Itaú Unibanco não estão conseguindo acessar a conta do banco via aplicativo na tarde desta quinta-feira. Correntistas voltaram às redes sociais para apontar problemas para entrar no app do banco, horas depois de um erro de processamento de dados no sistema do Itaú ter adicionado ou subtraído valores em contas de usuários. Usuários afirmam que tiveram seu dinheiro retirado da conta sem autorização, enquanto outros receberam altos valores de origem desconhecida. Alguns clientes relataram até mesmo que pagaram a fatura do cartão, mas continuaram com o valor na conta. Em resposta aos clientes no Twitter, o banco disse que já está trabalhando para resolver o problema e devolver o dinheiro. Pedimos desculpas pelo transtorno e estamos aqui para te tranquilizar, pois realmente o nosso aplicativo está com estabilidade, mas o nosso time de tecnologia já está atuando para regularizar, e tudo voltar ao normal o quanto antes. O banco Itaú descarta ataque hacker contra seus sistemas, a origem do problema está sendo investigada, mas já se sabe que não tem relação com o evento externo, afirma o banco. Se gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias nacionais e internacionais. E muito obrigado por assistir! E aí Tchau! Tchau! Tchau!